Isso é fivela de prata, isso é patrocínio, isso é Fena Café 2023! Só na pegada daqui a pouco tem Zezé enunciando, abrigo a porteira, mandou o boi pra fora, pegou dando na contramão dele, explodiu no alto, é touro da Teodoro! Cadê o grito do povo? Entrou na rota e foi na coseta, pula fora no tempo certo! 3, 2, 1! Abriu a porteira pra ele, já mandou pra fora, Lucas, olha que boi duro, Lucas, olha que boi duro! Pega do Igor! Tá tudo pronto, o Rubinho olhando daqui, abriu a porteira, já mandou o boi pra fora, deixou o trem pular, foi no facão, pegou dando na contramão dele, e touro do peito! É saudade que toma, que toma, que toma! Levou a mão no trinco da porteira, autorizou, já mandou o boi pra fora, é o Vinícius, Vinícius de Freita, cadê o grito do povo? Ele é daqui de patrocínio, touro cabelina, pula fora daí! Eu tava achando que eu tava bem! Ele da estradeira, abriu a porteira, mandou o capitão pra fora, cadê o grito do povo de patrocínio? Quem gosta de goleio, faz barulho, tá sentado, ei, 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 que judicião! Calma, deixa eu respirar um pouco! Tem as horas da manhã, sai daqui de lá! Abriu a porteira pra ele, é o NET Telecom, mandou o boi pra fora, já pulou debaixo do grampo do menino! É daqui de patrocínio, o povo gritou, tá na contramão! Ai, ai, ai! A mãe, banca, bebê, cão da rua, 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 cão da rua! A porteira, alô, equipe Joni Barreto, vai controlando a máquina do Brecht, a responsabilidade cresce pra ele! Em junho, estaremos em Serra do Salitre! A primeira porteira, mandou o boi pra fora, deixou o trem pular, puxou na corda, na opinião! Ai, ai, ai! Bota o chapéu na cabeça, bota o bota a bota em mim! Bota o chapéu na cabeça, bota o bota a bota em mim! O Moscou da Estradeira, uma máquina de pulos no brete, a porteira mandou o boi pra fora, deixou o trem pular, cadê o grito do povo pra ele, sapateou, debaixo do grampo, em cima do tempo certo, olha o show, faz barulho, patrocínio! Cowboy de fama internacional, foi pra cima do boi, pediu a porteira e abriu, olha a altura que pula a máquina, ele tá ligado, ele tá concentrado, rodou, em cima da mão, vai no joelho, grita patrocínio, grita patrocínio, pode aplaudir, pula fora daí, vixi! Foi pra continuar na competição, é a Fena Café 2023, vai abrindo a porteira pra ele, aí menino, cê tá em casa, olha que boi ligeiro na contra, foi tudo em bom. Pediu, 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 a porteira abriu em cima da pinta, ai, 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 ficou na porta do brete. Jhonny Barreto E aí, bonito demais! Cobro de pluma meu peito Abriu a porteira, olha lá, altura que pulo, o boi foi tudo e mora com a casca grossa! Boiada JPM, terremoto, campeão da Fela Milho, abriu, ele vem todo de rosa, olha lá, é o Foguinho, torce pra ele, patrocínio, na contramão, olha como o trabalho é bonito, pode aplaudir o Foguinho! Alô, Michel, vai pra você! Ele é o Leonardo Carvalho de Limeira do Oeste! Animal Trem da Alegria, boiada, terremoto, JPM, rodando na porta do brete, rodando em cima da mão, Olha só o braço dele, corta, corta no boi, pode aplaudir! É desabafo, gruda no desabafo, gruda no desabafo, agora ele é seu, cortou, ai, 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 puxou pra cabeça! O Marcialenta vai acompanhando também, até a banda do Zezé de Camargo e Luciano parou, abriu a porteira pra ele, vai embora Luan Cristi, o boi cai, ele tá agarrado, É o mistério, é o mistério, é o mistério da terremoto! É pra noite de sábado, é a festa nacional do café, tá no clock! Ele tem 30 segundos, Maria Clara Marra, abriu a porteira, olha lá! Ele tá em casa, o menino pulou picado, ele vai parar no boi, vai na opinião, boiadeiro! Na contramão, palmas a ele! O suma do trocente de Três Lagoas, o Dimar de Araújo, aí o Dimar, avisa que eu cheguei, é o nome do boi, rodando na contramão, ele é bom, ele é fera, olha o jogo de braço, pode descer daí! A Escocacer vem na festa também, olha lá, é o Jean, olha lá, rodou, 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 Luan Cristi vai parar, rodou baixo, em cima, na mão, pode descer! How does it feel? Johnny Barreto!